Dá ouvido as palavras ruínas, tira as mãos do rosto e ainda chorando, pega a arma e aponta para a sua cabeça. A mulher se levanta com a arma apontada para o coração, tremula, sem forças, mas desiste do suicídio, empurra a arma para longe e coloca as mãos na cabeça. O inimigo fica empravecido, não fica satisfeito, está com raiva porque a mulher não fez o que ele queria, então ela está sentada no chão, enxuga as lágrimas e vê uma bíblia que está no chão. Ela abre a bíblia para ler e o inimigo furioso é obrigado a sair do centro. O soldado te dava Jesus para a crucificação. Em seguida, o soldado o coloca de braços abertos. A mulher continua tendo emocionada a bíblia e ao mesmo tempo a crucificação está acontecendo. Ao mesmo tempo a crucificação está acontecendo e ela continua vendo e entendendo que o grande amor de Deus pela vida dela foi na cruz de Calvário. Essa cruz, quem bateu o martelo foi o Senhor, mas quem colocou os pecos foi cada um de nós. Jesus olha para o céu, entrega para o Pai o seu Espírito e morre. A mulher entende o sofrimento de Jesus, fecha a bíblia e começa a orar, percebendo que é o Senhor e o Salvador. Jesus ressuscita-me, sai da cruz e mostra para vocês que foi por amor a vocês que Ele se deu em mãos de cruz. Mais uma família foi salva, mais uma vida foi salva, mais um ato resgatado, porque Jesus ama.